E aí galerinha do YouTube, hoje Cipriano Eletrônica com mais uma pequena dica Essa televisão acabou de chegar pra mim, ela é uma Samsung LN26A450C1 Qual o problema que o cliente relatou? Luz vermelha acesa do stand-by Porém tu aperta o botão pra ligar ou no controle, ela não dá nenhum sinal de vida Eu já tirei os parafusos, tirei a tampa pro vídeo não ficar muito longo E desde já vamos ver o que está acontecendo com essa televisão Qual é o bom dos modelos da Samsung? Geralmente todas elas, pelo menos todas é que teu amigo aqui ele pegou A gente consegue fazer um diagnóstico bem rápido dela Pra você poder saber se é a placa principal, ou placa mãe, ou a fonte Qual procedimento é esse? Retirar da tomada Você retira ela da tomada Uma vez retirada da tomada, você tira esses dois Esses dois fios Esses dois cabos Que alimentam a placa mãe O que que vai acontecer, Luiz, quando eu fazer isso? Ao retirá-la A placa ela libera Pra que a placa A placa fonte libera Pra que a placa inverte e ligue Então vamos fazer esse teste Se eu ligar esse cabo aqui E as luzes aqui Elas acenderem Quer dizer que eu tenho um problema Na placa principal Aí logo isso acontecer A gente monta novamente Mas também você não vai Condenar essa placa Por quê? Porque você ainda tem a placa A placa TECOM Ainda tem o cabo Você faz todo o procedimento Né? Se a luz ela Ela acender Eu vou estar reconectando E vou estar desconectando A placa VECOM dela Tá bom? Pra gente poder ver Mas vamos lá ver então Deixa a gente ligar aqui Como a gente pode ver Nenhum sinal de vida Nada ligou Não tem nenhum sinal de vida dela Então vamos agora Pra onde eu vou agora Luiz? Nesse caso você vai pra placa fonte Aparentemente A placa fonte não está Num estado ruim Eu vou mostrar a vocês aqui Por que que eu estou dizendo isso O que que se acontece Nós vamos estar ligando aqui Aparentemente Os capacitores responsáveis Pra mandar energia A placa fonte É muito Simples São esses quatro aqui Um, dois, três, quatro Que são o que faz Essa corrente Que vem para o cabo de alimentação Da placa fonte Geralmente em alguns casos Eles vêm estufados É onde acontece isso Mas nesse caso Os capacitores aqui Parece que estão Em um ótimo estado Só que Essa televisão É de um morador De beira de praia De beira de praia Todo mundo sabe Que acontece Muita Maresia E a maresia Pra quem não sabe Ela provoca o que? Solda fria E como é que eu vejo isso? Simples Vou te dar um Eu já deixei o cabo aqui Na parte da carcaça dela Que é a parte terra E nós vamos ver A gente vai fazer Uma medição aqui Bem simples Você vai vir Com o cabo positivo Do seu multímetro E você vai estar E você vai estar Botando em cima Do capacitor Ó Veja que a corrente Está muito baixa Possivelmente Eu tenho uma solda fria aqui Vamos ver isso aqui Baixo também Possivelmente Outro com solda fria Vamos ver Olha lá A diferença Está vendo a diferença? Esse daqui está bom Vamos ver Esse amarelo Olha o amarelo Também está bom Vou fazer um teste aqui No outro Não tem nada a ver Com o sistema Mas só pra vocês verem Que ao encostar nele A voltagem Ela vai estar alta Olha lá Como vocês podem ver A voltagem dele Também está alta No meu caso Acredito eu No nosso primeiro diagnóstico Que esses capacitores Esses dois aqui Estão apresentando Um problema E esses dois capacitores Eles estão responsáveis Por liberar Essa alimentação Por Encargo de consciência Se no caso Não for o seu capacitor Você vai vir E vai fazer Essas medições Aqui Como vocês podem ver Lá Você tem As voltagem Que a pinagem sai Eu tenho 5.3 Do jeito que dê Pra vocês ver E a gente vai vir aqui Botar aqui Aqui eu tenho que ter Vamos ver ali 12V 12V A partir do terceiro pino Vocês podem ver Nada No multímetro Nós não temos nada No multímetro Pode ver Ela está completamente morta Está ligada na tomada Então vamos fazer o seguinte Vamos retirar essa placa agora E vamos ver Como é que ela está Por debaixo dela Deixa eu retirar Ela da tomada Lembrando Pra quem mexe Pra quem está iniciando Eu vou te dar Uma dica Ótima Pra evitar De você estar tomando Um choque Bem forte O que que isso acontece Após você desligar A fonte da tomada Por algum tempo Ela ainda armazena Eletricidade E a voltagem Ela é bem alta Então pegue Ao retirá-la Pegue ela Com muito cuidado Porque se você pegar Numa parte Que eu vou te mostrar aqui Certamente Você vai ter Uma descarga elétrica Sempre calçado Nunca com o pé no chão E todo mundo sabe Que se estiver com o pé no chão A voltagem Ela é muito maior Tá bom Geralmente Nesta parte aqui Vocês podem ver aqui Que tem essa Essa linha Fazendo a divisão Essa parte daqui Geralmente Ela concentra Uma parte de carga Por um bom tempo Então coloque um chinelo Coloque um sapato Senão você pode Se machucar Tá bom Sei que quando a gente Está iniciando É um pouco complicado E dicas assim Podem ajudar muita gente Vamos dar uma olhadinha Aqui De cara De cara Eu posso reparar Nas soldas frias Não sei se vai dar Para vocês verem Mas aqui eu tenho Esses capacitores Que no caso Aqui É esses dois pezinhos aqui Se vocês conseguem ver Ó Você vê que a solda dele aqui Está quase que perfeita Tá vendo Está perfeita a solda Ou quase que perfeita Mas você vê que ele tem Esse espaço de flexibilidade Esse e esse Está vendo aqui Hum Ó Esse daqui está bem mais Ó Tá bom Geralmente é bom Ele sempre estar justinho Direitinho Então vamos fazer o que aqui Luiz Vamos estar refazendo Essas soldas E eu já volto Com esses capacitores Ressoldados Ô Luiz Como é que eu faço É porque eu não vou estar Fazendo essa solda Que eu não quero Que esse vídeo Ele fique muito Muito longo Você vai pegar o ferro O ferro de solda E você vai vir Com uma solda nova E vai Colocar Sobre A solda fria Ou esse capacitor Que está apresentando Esse problema Você vai pegar Esta solda Você vai desfazer Em cima dessa Vai escantar Por um tempo Para que as duas Possam se tornar Uma só Tá bom E fazendo isso Nos que você achar Que está com a solda fria Ele estará voltando Normal Porque aparentemente Os capacitores Estão em bom estado Tá bom Então não deixa eu Fazer esse trabalho Aí e já volto Senão o vídeo Fica muito longo Um abraço Tchau Tchau